Vamos que vamos cantar Tô bem na parada Ninguém consegue entender Chego na balada Todos param pra me ver Tudo dando certo Mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Sempre tem aquela Pessoa especial Que fica na dela Sabe o seu potencial E mexe comigo Isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar Mas a gente se encontra Ninguém pode saber Já pensei e sei o que devo fazer O jeito é Dá uma fugidinha com você O jeito é Dá uma fugida com você Você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente pode Depois a gente vê O jeito é Dá uma fugidinha com você O jeito é Dá uma fugida com você Você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a gente vê Foge, 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 foge comigo, depois a gente vê Foge, 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 foge comigo, depois a gente vê Tô com uma parada, ninguém consegue entender Tô com uma parada, todos param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso portar tudo a perder, não, não Sou quem é dela, pessoa especial E cada dela sabe ser potencial E mexe comigo, isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Eu tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar Mas pra gente se encontrar ninguém pode saber Já pensei e sei o que devo fazer O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente pode, depois a gente vê O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente pode, depois a gente vê Foge, 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 foge comigo, depois a gente vê Foge, 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 foge comigo depois a gente vê Correndo a parada A mulher! A mulher!